Temos que escolher a D das ocasiões e hoje foi uma delas. O que é que destacarias do teu look de hoje? O que é que eu destacaria do meu look de hoje? Gosto muito do meu vestido, que é da Nude Fashion Store, e aliás, os sapatos também, e adoro estas joias. Sim, e quanto, não sou o Diogo, costuma ajudar na escolha. Sim, eu gosto sempre de ter a aprovação dele. Sim, não saio de casa sem que ele me diga, estás ótima.